Música Olá, boa noite. Feriado prolongado e as rodovias da região estão com movimento intenso. Neste momento a rodovia dos Tamoios sentido praia apresenta lentidão do quilômetro 19 ao 30. Mas pela manhã os motoristas enfrentaram até 30 quilômetros de condicionamento. A viagem do feriado prolongado teve início logo pela manhã para muita gente. O movimento foi intenso em toda a região. Segundo a polícia rodoviária estadual, já nas primeiras 24 horas mais de 70 mil veículos transitaram pela rodovia dos Tamoios, que dá acesso ao litoral norte, destino da maioria dos turistas. É um lazer, né? Mesmo com todo esse trânsito é um lazer. Para os motoristas que desceram a serra por volta das 10 horas da manhã, o exercício da paciência foi necessário. O trânsito chegou a ficar parado na rodovia dos Tamoios, causando cerca de 30 quilômetros de congestionamento. A rodovia dos Tamoios e a rodovia Floriano estão em processo de obras. Não existe obra nesta data. Porém, na rodovia dos Tamoios, em alguns pontos, existe uma redução de velocidade. Então o motorista deve ficar atento a essas reduções de velocidade, que deve causar um pouco de morosidade. Mesmo com o trânsito, teve gente que deu um jeito para ficar mais confortável. Muita paciência, ficar normal, parar onde for necessário. Nós vamos parar aqui, vamos parar ali na frente de novo, não tem problema. A gente vai devagarzinho. Os motoristas que transitaram pela rodovia Presidente Dutra, sentido Rio de Janeiro, também sofreram com a leitidão. E pior, falta de educação e muita pressa. Próximo do entrocamento com a Carvalho Pinto, flagramos estes motoristas, atravessando de uma pista para outra, pelo canteiro central. A polícia militar vai estar posicionada em pontos onde existem mais ultrapassagens de veículo, trânsito pelo acostamento. Levando em conta que o policial também vai abordar todos os veículos e fazer aquele teste do etilômetro, a pessoa evitar de consumir álcool. Nós orientamos a motorista que atende para as questões de segurança do veículo, bem como durante o passeio, que seria aí a questão da utilização do cinto de segurança, de não exceder velocidade, não transitar pelo acostamento, e no retorno, já no domingo, programar o retorno, tanto pelo Oswaldo Cruz como pelo Rodoísio Tamoes, que esse movimento vai ser mais intenso após o almoço. E vamos ver agora imagens ao vivo da rodovia Presidente Dutra. Na tela você confere, movimento tranquilo nos dois sentidos da pista. Esse é o quilômetro 159, mais conhecido como o retão de Jacarei. Portanto, apesar de um pouquinho carregado nos dois sentidos, o motorista consegue viajar com tranquilidade, o tempo é bom, colabora com a visibilidade do motorista. E deu errada a tentativa de roubo e de sequestro de uma família em cruzeiro, no interior de São Paulo. Ao tentar levar duas das três vítimas para o Rio de Janeiro, os bandidos perderam o controle do veículo e capotaram. Gabriel Gustavo Pereira, o Gordo, de 19 anos, e Eduardo Silva Julião Paiva, também de 19 anos, foram presos em flagrante após capotarem com o veículo roubado no quilômetro 225, na descida da Serra das Araras, na rodovia Presidente Dutra. Com eles estava Gleison Júnior de Oliveira, o Juninho, que está hospitalizado. Segundo a polícia, o roubo foi qualificado. Eles levavam no porta-malas do veículo um casal, vítima de tentativa de sequestro. O assalto começou ontem à tarde na casa da família Santos, em Cruzeiro, interior de São Paulo, e terminou em Piraí, no estado do Rio. Os bandidos percorreram 132 quilômetros. As vítimas acreditam que a intenção era intimidá-las para receberem dinheiro. Por volta da meia-noite de hoje, os bandidos teriam saído de cruzeiro com o casal no porta-malas do carro. Segundo a vítima, durante toda a viagem, eles planejavam matá-lo. O acidente foi a salvação. Quando o carro capotou, Celso quebrou o vidro traseiro e saiu em busca de ajuda. Eu tinha certeza que ia morrer. Só rezava para ver se o carro batia. É a única observação, nossa. O carro bateu, agora eu consigo sair, eu estou livre. Aí eu tirei a mulher e ele tentou segurar ela. Aí eu corri para chamar socorro, né? Aí eles correram, quebraram os vidros e correram. Os assaltantes queriam o cartão do banco com a senha e o carro recém-comprado da família. Seu Celso é aposentado. Há poucos meses teria recebido uma indenização, o que pode ter chamado a atenção dos assaltantes. Um deles era amigo de Emerson dos Santos, o filho do casal, que ficou amarrado em casa com dois criminosos. Um dos suspeitos foi preso em cruzeiro. Os outros estão em Piraí. Gordo estava dirigindo o veículo. Ainda estava com a blusa suja de sangue quando chegou à delegacia. Nenhum deles deu a entrevista. Não tem nada a falar. Deixa no tribunal. Não tem nada a declarar. Se condenados, cada um dos assaltantes pode pegar até 10 anos de cadeia. A polícia civil de Piraí vai trabalhar em parceria com a de Cruzeiro durante todo o inquérito. Nós temos algumas investigações ainda a serem realizadas. Temos suspeitas de participação de outras pessoas. E existem informações de ambas as delegacias a serem passadas, a serem trocadas. Pois é, e o filho do casal foi mantido refém dentro da própria casa em Cruzeiro. Agora o que ele mais quer é reencontrar os pais. Esta é a casa onde o casal foi sequestrado. Localizado em um bairro de classe média, a residência também serviu de cativeiro. Aqui o filho de Celso e Dalva ficou amarrado enquanto eles eram levados para o Rio de Janeiro. Ainda muito abalado, Emerson contou que foi rendido no momento em que chegava do trabalho. Eu entrei na sala, sempre abriu a porta. Aí me puxaram e já me amarraram. Quantos eram? Eram três que eu tive na hora, mas foi muito rápido. E aí te amarraram? Sim, e me levaram para o meu quarto. Eu fiquei lá o tempo inteiro. O rapaz não teve contato com os pais. Ele ficou sozinho em um dos cômodos e a todo momento um dos bandidos entrava para vigiá-lo. Ameaçavam não, eles falavam mais que se eu ficasse quieto, se eu colaborasse, ficasse quieto, tudo ia acabar bem. Então eu simplesmente congelei ali, eu fiquei lá. Eu evitei fazer barulho, simplesmente fiquei quieto. Você olhava no rosto deles ou não? Eu procurei não olhar. Eles estavam encapuzados ou estavam com a cara limpa? Um deles estava, os outros eu sinceramente não vi. Por volta de duas da madrugada, a polícia invadiu a casa e Emerson foi libertado. Os criminosos que o mantinham refém conseguiram fugir. Os vizinhos não quiseram gravar entrevista, mas disseram que seu Celso é um homem simples e ficaram surpresos com o sequestro. A polícia de cruzeiro também prendeu um dos sequestradores. Trata-se de um rapaz de 19 anos que é militar e está agora sob responsabilidade do exército. Ele foi detido em casa, no mesmo bairro onde mora o casal. Um outro criminoso já foi identificado, mas continua foragido. Ainda se recuperando do trauma, tudo o que Emerson quer agora é reencontrar os pais. A maior vontade que eu tenha é que eu quero ver meus pais, né? Que eu não vi eles até agora, depois do que aconteceu. Então, para mim, agora é o que eu quero. Depois, já não sei. Uma das praias mais movimentadas do litoral de São Sebastião, a Praia de Maresias, está interditada devido a um vazamento de óleo. De acordo com informações da CETESB, cerca de 15 mil litros de óleo diesel atingiram o local nesta sexta-feira. O acidente aconteceu depois que um caminhão da Petrobras tombou na tarde de ontem na Rio Santos, no trecho de Serra, entre Maresias e Boiçucanga. Todo o produto vazou no córrego do Moreira e atingiu o lado sul da praia. Ainda de acordo com a CETESB, a operação de retirada total do produto deve levar aproximadamente dois dias. Em São José dos Campos, o candidato Antônio Alvando, PSB, fará corpo a corpo em diversos bairros da cidade no sábado. Já no domingo, faz caminhada com eleitores do Putin e visita os bairros. Cristiano Ferreira, do PV, visita a Feira do Jardim Paulista no sábado. No domingo, o candidato se encontra com moradores da região leste. Gilberto Silvério, do PSOL, no sábado, faz panfletagem na região central e visita os bairros. As assessorias dos candidatos Alexandre Blanco, do PSDB, Carlinhos Almeida, do PT, Ernesto Gradela, do PSTU e Fabrício Corrêa, do PSDC, não informaram a agenda para o fim de semana. E no próximo bloco, marchinhas são temas de protestos contra a corrupção em São Luís do Paraitinga. E em Aparecida, centenas de fiéis participaram do Grito dos Excluídos. Os detalhes você confere já já. A gente volta em um instante só. E em Aparecida, centenas de fiéis participaram do Grito dos Excluídos.